Ah, 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 ah Taca na, taca na E sem causada, sem mimimi, hoje eu não quero ouvir tchutchutchu blá 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 Tô sabendo que vai ter marcando e se eu te der um salve é pra tu encostar E aí Larissa, eu te mando papo E aí Raiz, eu te mando papo Tô agilizando a melhor estratégia pra socar fundo dentro do teu buraco Aproveita que é na principal e dá pra não partir pro beco da área E uma hora é o saco que bate na bunda, outra hora é a bunda que bate na E uma hora é o saco que bate na bunda, outra hora é a bunda que bate na Aproveita que é na principal e dá pra não partir pro beco da área E uma hora é o saco que bate na bunda, outra hora é a bunda que bate na Olha o saco e bate na bunda da hora, é a bunda que bate no saco Aproveita que é na principal e dá pra na parte pro beco dar a pata Aproveita que é na principal e dá pra na parte pro beco dar a pata E sem causada, sem mimimi, hoje eu não quero ouvir tchutchutchu blá 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 Tô sabendo que vai ter marconi, se eu te der um salve é pra tu encostar E aí Larissa, eu te mando papo, e aí Raiz, eu te mando papo Tô agilizando as melhores datas, já passou com a fundo dentro do teu buraco Aproveita que é na principal e dá pra na parte pro beco dar a pata E uma hora é o saco que bate na bunda da hora, é a bunda que bate no saco Aproveita que é na principal e dá pra na parte pro beco dar a pata E uma hora é o saco que bate na bunda da hora, é a bunda que bate no saco Aproveita que é na principal e dá pra na parte pro beco dar a pata Aproveita que é na principal e dá pra na parte pro beco dar a pata Aproveita que é na principal e dá pra na parte pro beco dar a pata